Quero sair com você A noite passada sonhei estar com você Eu já cansei de ouvir dizer quem me ama Por isso eu vou à procura, preciso te ver Quero estar juntinho a ti esse domingo Com você tudo, tudo é tão lindo E senti em seu corpo a sua chama E ouvi você dizendo que me ama Você é garota mais linda Que até hoje eu vi Faria tudo na vida pra ser daqui O jogo do amor só quem ama pode entender Como é triste um fim de semana sem você Quero estar juntinho a ti esse domingo Com você tudo, tudo é tão lindo E senti em seu corpo a sua chama E ouvi você dizendo que me ama O jogo do amor só quem ama pode entender O jogo do amor só quem ama pode entender O jogo do amor só quem ama pode entender O jogo do amor só quem ama pode entender Você beleza E vai me�ать que não sei o que você Agora é tarde Você vai esperar E pra mim querer, tem que aprender a amar Agora é tarde, você vai esperar E pra mim querer, tem que aprender a amar Sei que agora pensa, que sem você Eu não me acostumo, e vou te procurar Não se preocupe, eu estou muito bem Eu já tenho alguém, que está em seu lugar Agora é tarde, você vai esperar E pra mim querer, tem que aprender a amar Agora é tarde, você vai esperar E pra mim querer, tem que aprender a amar E pra mim querer, tem que aprender a amar E pra mim querer, tem que aprender a amar A menina mais linda está triste Sentada esperando alguém Escolheu uma mesa ao meu lado Olha longe mas ele não vem Ela pensa naquilo que quer E até sonha com o seu amor Mas seu rosto e seus olhos tão lindos Não conseguem esconder a dor Mas seu rosto e seus olhos tão lindos Não conseguem esconder a dor Vem menina Vem a ver esse som que brilha pra nós dois Vem trazer teu amor, teu calor e depois Vai ficar nos meus braços para ser feliz Vem terras Vem terras Vem terras Vem terras Fim de baile ela vai embora Aí quem fica triste sou eu Fecha a porta do quarto e chora O seu bem que não apareceu Quando o gato ela deita em sua cama Tudo passa, a noite está no fim Então sonha com quem ela ama Nem assim ela lembra de mim Então sonha com quem ela ama Nem assim ela lembra de mim Vem menina Venha ver este som que brilha pra nós dois Vem trazer teu amor, teu calor e depois Vai ficar nos meus braços para ser feliz Vem menina Venha ver este som que brilha pra nós dois Vem trazer teu amor, teu calor e depois Vai ficar nos meus braços para ser feliz Vem menina Podem achar mil defeitos Não desisto do que eu quero ter Agora ela mudou de jeito E é por isso que eu amo você Podem achar que é errado Podem achar que é errado Este meu jeito de te querer Mas nem assim eu desisto Ainda insisto em ter você Sei que quando souber Sei que quando souber Que com você Quis essa canção A ouvir vai lembrar de mim Chorar de emoção E aí E aí E aí Eu sei que você não é culpada De tudo ter chegado ao fim Ao saber que você me amava Doibirá teu amor pra mim Podem achar que é errado Ter que meu jeito de te querer Mas nem assim eu desisto Ainda insisto em ter você Sei que quando souber Que por você fiz essa canção Pra ouvir vai lembrar de mim E chorar que é mozada E chorar que é meu jeito de te querer Vamos amar Vamos sonhar O som da orquestra Vamos dançar E juntos brincar Hoje é dia de festa Estou tão feliz Tenho você comigo E no meu coração Era desconhecida Hoje é minha querida É a minha paixão Era desconhecida Hoje é minha querida É a minha paixão Com você ao meu coração Com você ao meu lado Ficou muito alegre Minha brincadeira Com muito desejo Comprovar seu beijo A noite inteira E no fim do baile Você vai embora E no fim do baile Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem Sempre irei te amar Onde eu te esperar Domingo que vem Você é meu lado Ficou muito alegre Ficou muito alegre Ficou muito alegre Minha brincadeira Com muito desejo Comprovar seu beijo Comprovar seu beijo A noite inteira E no fim do baile Você vai embora E me diz meu bem Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem Sempre irei te amar Vou te esperar Domingo que vem 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 Foi só tristeza e saudade Quanto tempo esperei Pra ter você na minha vida Não para que um sempre diferente Fizesse a nossa despedida Fizesse a nossaba Você quer os ser Quanto tempo eu fiquei Sonhando com a felicidade Mas tem no fundo que eu guardei Pois só tem tristeza de saudade Quanto tempo eu esperei Pra ter você na minha vida Mas para que eu sempre pedi Pisa-se a nossa despedida Música Música Uma noite ao seu lado É tão pouco Pra matar a saudade Esse amor tão louco São luzes e cores Só pra nós dois Em que o vale termine As amamos depois Pede 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 Eu te amo Pede 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 Hoje estou feliz, eu a quero porque Até a noite é tão linda, quando estou com você Quem me der poder, tê-la sempre comigo E beijar com prazer, seus lábios tão lindos Perdi, 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 eu te amo Perdi, 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 eu te amo Perdi, perdi, eu te amo Já faz esse tempo que eu te vejo A minha alegria agora morreu Não manda mais as praças que me ameaçaram E tudo é parado, não aconteceu Já chegou esse fim de semana Eu não sei como é que será Será triste ou será bacana Só depende se eu te encontrar Já chegou esse fim de semana Eu não sei como é que será Será triste ou será bacana Poder, perdi, eu te amo Eu não sei como é que será Eu não sei como é que será Será triste ou será bacana Eu não sei como é que será 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 Fiquei tão triste ao chegar Onde está Ana Maria Onde está Ana Maria Eu não sei como é que será Preciso dos carinhos ter Eu não sei como é que será Eu não sei como é que será Onde está Ana Maria 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 Amém. 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 Vem ouvir esta linda canção que eu canto só pra você. Vem ouvir para as frases de amor que pra ti eu amei. Vem sentir a emoção de se ter o amor que a gente quer. Vem sonhar que sou tudo na vida pra ti por ser minha honra. Com você Não existem problemas, esqueça até mesmo a dor. É tão lindo Quando a gente se ama evite um grande amor em teus olhos Eu percebo a alegria e a ternura que você me traz Só em teus braços Sinto Sinto quanto alguém é feliz em um mundo de paz em teus em teus Tão só Eu sou infeliz Não sei Não sei O que fazer O que fazer Você, meu bem É tudo que eu quis Por isso Por isso não Não posso te perder Há tempo Há tempo estou a pensar Marcado Marcado por o que passou Me disse Me disse que a chance chegou Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Estou a pensar O que será Se morrer o nosso amor Outros caminhos Podem te levar Mas eu te seguirei por onde for Estava entre pedras e espinhos Marcado por o que passou Mas você Ao passar por meu caminho Me disse que a chance chegou Estava entre pedras e espinhos Marcado por o que passou Mas você ao passar por meu caminho Me disse Me disse que a chance chegou Me disse que a chance chegou Estava entre pedras e espinhos Marcado por o que passou Estava entre pedras e espinhos Estava entre pedras e espinhos Estava entre pedras Estava entre pedras Estava entre pedras e espinhos Estava entre pedras e espinhos Estava entre pedras Estava entre pedras e espinhos 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 Obrigado.